Olá, amigos de casa, estamos conversando mais um programa Panelaço, o programa 100, curiosidade animal, só que agora é transmitido aqui da nave coletiva do Midianinja, sensacional, e toda semana trazendo alguém super legal pra você, eu trouxe minha amiga Soninha, prazer, ninguém fazia tempo que eu não via, cara, que legal, cara. Soninha, continua comendo, você é budista ainda, né? Sou budista, vegetariana, lógico. Vegetariana, é. Então você é bem-vinda aqui, você vai comer um rango vegano, chamei a Tati Lobão pra servir, o que você vai servir pra nós hoje aí, Tati? Tati Lobão vai ser um risoto de cogumelos alcance com aspargas. Olha, o negócio tá bom, já almoçou, já? Tipo que alguém que manja mais ou menos do proceder, consegue fazer em casa ou meia palma? Ah, consegue, consegue sim, consegue sim, cara, né? Eu não sou muito de, tipo, aquela, tem que inflambar, tem que ir, não sei o quê, mano, eu corto, cozinha e refogo. Corto, cozinha, legal. Nesse clima de corto, cozinha e refogo, começa a postar um programa Panelaço. Sônia Francine e Gaspar Marmo, é isso? É. O Marmo é meio meu sueco, o Marmo não. Não, é italiano e o Gaspar é português. O Gaspar é português, pá. Nascida em São Paulo, dia 25 de agosto de 1967, professora, jornalista, ex-apresentadora da MTV, ex-subprefeita, vereadora, chefe de gabinete da Secretaria de Relações e Tracionais de SV, etc, etc, etc. Sônia, que coisa, hein, cara? Te conheci na MTV, né? Foi. Foi, não te conheci antes. Quer dizer, não sei se talvez, assim, antes de você trabalhar na MTV, eu acho que sim, porque a gente ia no show, tinha os nossos amigos em comum ali, né? Em comum, né? O Marcelinho, o Vixio, o Marcão. O pessoal das perdizes, cara, né? Era tudo meio amigo ali, cara. Então, a gente ia às vezes no show, aí eu te conhecia sim, mas aí você foi fazer programa lá e se trabalhava direto, né? É, eu lembro que você era assistente de produção antes de ser qualquer coisa ali, cara. É, é isso, eu entrei lá, assim, na época não tinha estagiário, né? Não. Então, o assistente de produção era o fitoplâncton, entendeu? O nível mais fundamental da cadeia alimentar. Sim. Mas o que é muito legal é que como a distância entre o topo e a base era muito pequena, Então, o assistente de produção, ele tava muito perto, assim, do programa no ar, sabe? A gente era ali da redação e não passava por muita gente antes de entrar no ar. Então, você conseguia inventar umas coisas ali, mesmo sem ter poder nenhum, autoridade nenhuma, responsabilidade sobre, né? A palavra final de nada, mas acabava indo. Então, é muito louco, cara. Eu entrava lá, escrevia um texto e eu, olha, tá passando a minha palavra, a minha palavra tá ali, sabe? O Gastão tá falando o que eu escrevi. E aí, como todo mundo daquela época, todo mundo começou, assim, aquela geração, Ah, a Joana Mazzucchelli, o Cacá Marcondes, o Danielzinho, todo mundo entrava como assistente de produção. Que hoje em dia estão todos na Globo, a maioria deles, né, cara? Tipo isso, né? Tipo isso. Então, a gente aí virou de assistente de produção produtor, de produtor, coordenador de núcleo, isso e aquilo. Então, era fácil inventar as coisas e as coisas acontecerem, até por falta de atenção, assim, sabe? Ah, desce lá no estúdio, estamos pensando no formato novo de um programa, desce lá no estúdio, no estúdio B, né? Vai lá no estúdio B, a gente tá pensando em fazer um programa assim, assado. Aí eu falava, cara, será que a gente não pode levar o computador pra dentro do estúdio? Essa era uma ideia tão inusitada, assim, quanto falar, vamos pôr a Xerox dentro do estúdio? Tipo, o computador, o computador ficava no escritório. Não no estúdio, não tinha nada a ver. Aí eu falei, aí fui lá falar com a Cris Lobo, né? Não, pensa, é. Tipo assim, cara, pensa que legal, a gente fala pras pessoas, manda um e-mail pro programa, já mandava um e-mail naquela época. Aí alguém lá na redação imprime o e-mail, desce pro estúdio com o e-mail, põe o e-mail na mesa. Falei, meu, e se eu botar o computador ali e eu leio o e-mail na hora que ele chegar? Ela, tá bom, vamos tentar. E era aqueles mato e coloridinho, né? Bumbum do dia. Tinha rosa, tinha amarelo, verde, cítrico, né? Então eu ainda falei, eu usei isso pra falar assim, tipo, ah, meu, e o computador é bonito, cara. Então ele vai cair bem no estúdio e diz assim, ah, tá bom, tá bom, tenta lá, vê se... Mas se tem certeza que vai dar certo, você vai apresentar o programa, entrevistar o cara e olhar o e-mail? Eu falei, ah, o e-mail vem impresso na mesa e até a hora que o cara escreveu o e-mail e chegar na minha mesa, já mudou o assunto, né? Não, vamos tentar. Cara, juro por Deus, eu inventei o computador no estúdio. E era uma freestyle, né? Você podia fazer o que você queria, cara. Ninguém... É, acabava. A não ser a hora que você fazia uma cagada, vou fazer alguma merda, eu falava alguma merda, muito grave, né? É, é. Eu fui processado várias vezes lá, cara. Isso, foi? É, foi, lógico, era o... Mas por causa da entrevista, é, já no programa de entrevista, né? É, 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 fiz várias cagadas ali, cara. Mas quando você começou a virar BJ? Você virou BJ? Foi. Eu entrei em 90 na MTV e aí você vai mudando de função, tudo. Aí em 94 eu dirigia os testes, porque eu fazia de um tudo. Então, ah, vamos abrir seleção pra BJ, tá precisando renovar, entrar uma galera e tal. E, e... Então eu escrevi o texto, eu descia pro estúdio e eu dirigi os caras. E aí eu falava, cara, eu consigo explicar pro cara como eu acho que ele tem que fazer. Será que eu... Não é possível que eu também não saiba, sabe? Eu... Eu tinha feito... Eu era de teatro amador, eu fazia faculdade de cinema. Aí eu falei, cara... E eu, na frente da câmera, eu... As poucas vezes que eu fui, eu fui tudo ruim. Tipo, eu queria fazer teste pra comercial ganhar dinheiro, né? Eu nunca passei num teste de comercial. Nunca! Aí eu falava, cara, não é possível que do palco eu sou boa e na frente da câmera, não. E um dia, o que aconteceu? Acabou a luz na TV e tinha um gerador que era barulhento pra cacete. Então você podia continuar com as atividades normais, mas não com gravação, porque vazava ferrado o som. O Giona Mazzucchelli, né, chegou pra mim e falou assim, E aí, meu, vamos gravar um teste seu agora? Vamos descer lá no estúdio gravar? Não pode gravar mesmo pra valer? Aí a gente desceu, peguei, né, o meu texto. Quer dizer, peguei nada, sabia de cor. Falei, então, o Sonic Youth tá lançando um disco, assim, assado. Aí terminei de gravar, a Joana falou, ficou uma bosta, faz de novo. Aí era disso que eu precisava, entendeu? De um amigo sincero, uma amiga. Então ela falou, não, ficou uma bosta, meu, nem parece você falando. Cara, olha, o Sonic Youth, fala do seu jeito. Fala como você falaria pra mim. Que era exatamente o que eu dizia pro candidato que eu falaria. Tipo assim, meu, fala pra mim, conta pra mim que você foi no show e que teve isso e aquilo. Aí ficou bom o teste, mas eu precisava fazer isso por mim, entendeu? E aí o Moa viu o teste na época. Tô falando dos diretores, né, Cris Lobo, Moa. O Moa viu na época e falou assim, cara, isso é muito bom. Quando a hora falta um VJ? O Thunder deu o PT e faltou. O Gastão foi cobrir o show não sei de quem no Paraná. O Edgar tá gravando o palco. Então você fica aí. Quando faltar um VJ, você entra e faz o programa. Então foi assim que eu comecei. E aí o mais legal é que eu entrava e fazia o gasto total, fazia o top 10 Estados Unidos e fazia o lado B. Você era polivalente, é mesmo, né? Isso que era o mais legal. Porque eu só fui entrar em 96. Aham. Aí eu já tava no ar. Você ficou até 2000. É. Eu fiquei até 2010. Caralho. Né? Até 2010 eu fiquei, cara. E no 2000 você entrou na cultura. Foi. Não foi no programa RG, não? RG. RG. Eu já tava assim, na verdade a gente fala, né? Quem tá assistindo MTV fala, puta que tesão, que legal que tu cara é. Mas quando é o seu trampo, você sabe onde que você briga, você sabe a frustração que dá, você querer fazer um negócio super legal e o cara fala, não, não. Nada a ver gravar esse show. Aí você fica, puta que mariu. Então, todo mundo que trabalhava lá tinha muito gosto, às vezes muita frustração e muita raiva. Muda a direção, muda a orientação, é mais pop, é mais isso, é mais aquilo. E aí toda a galera que era da minha geração já tava indo embora. Tava chegando uma galera nova, boa, né? O tipo, o Chuck entrou estagiário quando eu ainda tava lá. Mas eu perdi minha turma, eu já tava ficando véia, né? Pro nosso núcleo ali. E além disso, eu sempre fiz um pouco de tudo que eu gosto e principalmente música e engajamento, ativismo, política, tal. Então faz lá a campanha do Dia Internacional de Luta contra a AIDS, faz campanha de tudo, de reciclagem, de doação de sangue, até fazer o Barraco MTV, que era um programa que falava de qualquer coisa que não precisava ter nenhuma conexão com música. Eu odiava o Barraco. Eu odiava ir no Barraco. Sério? Mas na real que eu odiava mesmo aqueles VJs em ação, você lembra disso? Lembro mais ou menos, acho que foi depois da minha geração, ele já ia assistir de vez em quando. Era uma live, era uma live, que todos os VJs ficavam lá jogando conversa fora, cara. Ai, eu não peguei isso não. Aí tava a Cicarelli numa fita e a Cicarelli chegou pra mim e falou assim, se você falar do Ronaldo, eu vou embora. Aí você falou, Ronaldo? Ela saiu assim, eu já falei, eu já não morro. Calma, Cicarelli, calma. Ela saiu, já pegou o carro, cara. Saiu, ela ficou muito puta, porque tava bem naquele... Na separação, no casamento? Não sei, acho que era bem essa época aí, cara. Aquela mó... Puta, cara, como eu dei esse programa, cara. Não, o barraco era bem difícil de administrar, assim, mas... Era todo mundo falando junto? É. Por isso que era um barraco, eu não entendia nada que tava acontecendo ali, cara, né? Era muito difícil, mas a gente quis que fosse um programa, eu participei da invenção do barraco, né? Com a Astrid, o Daniel Benevides e tal. Então, a gente queria exatamente um programa de debate que não fosse assim, olha, tem aqui três convidados e a plateia e alguém levanta a mão aí, se der, vai chegar a sua vez de perguntar, tudo bem, tem isso, é um jeito de fazer, mas a gente queria que fosse um debate tipo o que acontecia na mesa da padaria real, entendeu? Que não podia chamar de padaria, que os donos ficavam putos. Era um lanchonete. Mas a gente, que acontecia, descia pra real, né, pra tomar um café, alguma coisa assim, e aí daí surgiu um assunto lá, qualquer, e a guerra da Ucrânia, aí o cara vira lá e fala assim, não, eu acho que tá certo mesmo o tempo. Ah, isso é louco, cara! Não, não, mas o que a Europa fez com a Rússia esse tempo todo? Não, e os Estados Unidos? Mas os Estados Unidos cagaram, a Rússia tá cagando, virava um debate. Mas era difícil entender, cara, o que tá acontecendo ali, cara. Então, aí, mas aí a gente quis fazer um programa desse jeito, uma mesa que podia ser o ministro, o Dudu, da Copa Mare, e é real, tinha lá o ministro do meio ambiente, o Zequinha Sarney, e o Dudu, presidente da Copa Mare, na mesma mesa, todo mundo microfonado, olha a cagada, velho, você bota microfonado em todo mundo. Não tinha como, é, é. Então, qualquer um que fale assim, ah, imagina, nada disso, cara. Era puta zona. Ô, Sônia, sabe o que eu lembro? Eu lembro que você tava no auge da TV Cultura, você fez aquela matéria infeliz com a revista Época, que te colocaram no outdoor, na marginal, a Sônia, com a cara desse tamanho, e falaram assim, eu fomo maconha, cara. Cara, que... Eu nunca, eu nunca me arrependi de ter dado a entrevista, porque eu concordei muito conscientemente, assim, com a entrevista. Na época, me ligou e falou assim, olha, a gente quer discutir a descriminalização, criminalização da maconha, mas de um outro jeito. Toda vez que você toca nesse assunto, já começa, não, maconha mata, maconha destrói famílias, maconha é isso. E a gente sabe que não é bem assim. Mas a gente não consegue conversar com ninguém sobre isso desse jeito, assim, não, calma, a gente, ó, eu fumo maconha, eu sou normal, eu não matei ninguém, e a gente ouviu dizer que você fumou maconha, é verdade, eu fumo, mas, meu, nunca fui. Foi a pior cagada que você fez, porque, meu, meio que caiu a casa, caiu a casa? Caiu, caiu fudido. É, você foi mandada embora da TV Cultura. Até hoje, qualquer coisa que eu falo e que alguém não gosta, assim, ahhh! Uma maconheira, maconheira! Eu caguei, sério, quanto a isso, assim, nunca me... Mas você não jogou um processo nessa época, não, pra... Joguei, perdi, depois tive que pagar os honorários da Editora Globo, me fudi muito, cara. Porque, assim, eles chegaram e falavam assim, vamos discutir a criminalização ou não da maconha, mas falando com pessoas que, né, então fui eu, foi o Angeli, o Angeli e o filho dele, foi um neurocirurgião, foi uma empresária, toda uma galera pra dizer assim, olha, gente, eu fumo e eu toco a minha vida normal, eu não sou, né, não é motivo pra dizer que não pode... Bom, então eles quiseram fazer assim, não, é sério, a gente quer cortar essa onda dessa coisa mais sensacionalista. Eu falei, beleza, cara, é isso mesmo, bacana, vamos lá. Aí tem duas horas de entrevista, a menina que editou, então, a repórter, a editora da matéria, mandaram super bem, cara, elas falam bem cuidadosas, meu quadrinho ali na matéria, tá bom, reflete o que eu disse. Mas aí o editor botou lá na capa, eu fumo maconha. Aí a minha cara bem grande, porque eu, né... É diferente de você e eu, né? Se eu, assim, eu fumo maconha... Ou D2, entendeu? Não, é, e exatamente o que eles queriam era falar assim, gente, calma lá, né? Então botaram a minha carinha, assim, sorrindo... No outdoor. Sorrindo na capa e no outdoor. No outdoor, cara. Quer dizer, não foi nem só quem passou na frente da banca e viu a revista, meu, qualquer um que passasse na marginal Tietê, eu fumo maconha. E embaixo da capa tava assim, um número cada vez maior de brasileiros ignora a lei. Não, cara, eu só concordei a falar sobre isso pra discutir a lei. Não é que eu fumo maconha e foda-se a lei. Não, eu acho que a lei tá errada, cara, e a gente tem que discutir isso. Ó, aí me fudeu, a revista saiu no domingo, na segunda eu entrei na sala do diretor da cultura, tinha a revista, assim, na frente dele. Claro que era isso que ele ia falar comigo, sabia. Eram duas da tarde, sei lá, o programa estava no ar às quatro e meia. Aí ele chega lá na redação, meu, tinha uma equipe, repórter, editor, produtor, tudo, chega lá e fala assim, bom, pessoal, acabou o RG. Não tem mais. No fim, o fato de ser demitida, talvez tenha me dado mais chance de falar do que se eu... É, é, é. Como assim você foi demitida? Mas você tá mesmo fazendo apologia da maconha? Você acha que todo mundo tem que fumar maconha? Eu falei, não, você tá louco, mas a lei tá errada. O combate ao comércio de maconha aqui não surte efeito nenhum, surte, na verdade, é um efeito sim. É o poder do crime organizado, que ganha muito dinheiro com isso, que com esse dinheiro compra arma, compra juiz, compra policial, e seduz, né, uma riqueza ali, muito visível. Então, eu falei durante muitos dias, e, meu, eu fui no Fala Que Eu Te Escuto. Hoje tá pior, não tá pior hoje, cara? Não tá, não tá, cara. É que a gente passa o tempo e você, né, esquece o perrengue assim como era, mas hoje dá pra discutir, hoje dá pra falar. Uma pessoa falou assim, não, eu acho que a maconha deveria ser descriminalizada. Essa pessoa não vai ser, não vai ser culpada pra fora do estúdio, entendeu? Será que pode ser cancelada? Ô, tá, está pronto aí o rango? Tá tudo pronto. É mesmo, o cheiro tá bom, hein? Tamo com fome. Você traz aqui pra nós? Oi. Ih, vamos comer, Zaninha! Foi nós, foi nós aqui. Viu? Foi a gente que fez essa bagunça toda. Tati, 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 Tati. Opa! Olha só que maravilha, cara! Tá por cima, é lindo. Hum, que lindo, Tati. Tati, Tati, Tati. Sabia que você me fez um presente? Opa! Ah, tá aqui, ó. Um avental lindo, da Central Panelaço. www.rdp.com.br. Cadê, cara? Aqui, ó. E também aqui, panos de prato, Solidariedade Vegan, trampolim, brinquedoteca, né? Isso aqui é maravilhoso. Você pode encontrar no www.rdp.com.br pra enxugar suas louças com dignidade. Obrigado, Tati. Agora nós vamos comer, né? Eu queria ficar em silêncio comendo isso aqui, mas acho que eu vou ter que falar mais, Sônia. É, acho que a gente paga pra ir. Sim. Primeiro vamos dar a nossa primeira garfada. Aquela. Olha o Pantio. É bom o que ele gosta. Amo. Delícia. Maravilhoso. Aromas e sabores e consistências. Os bagunos veganos são os melhores, cara. Sônia, política. Foi quando você, em 2004, você... Eu fui candidata a primeira vez. Candidata, vereadora e ganhou, né? Ganhei com uma vitória boa, assim. Expressiva, né? Surpreendente, é. E como eu queria fazer campanha tudo ao contrário do que tinha que ser, saber, sabe? Não, não é assim que você faz campanha, meu. Como assim que você não quer pôr foto no poste? Eu falava, meu, eu fiz 10 anos de campanha contra o emporcalhamento da cidade com foto de candidato. Ah, então você não vai se eleger. Eu falava, amor, então eu não vou me eleger, cara, né? E aí me elegi muito, muito surpreendentemente bem, assim. E sofri pra caramba no primeiro mandato. Falei que nunca mais eu queria ser vereadora. Quem faz o vereador, na real? O vereador. O que faz o vereador? É, em poucas palavras. Tem o processo legislativo. Quer dizer, você não só pode propor leis, mas principalmente, isso pra mim é o mais importante, você avalia as leis dos outros 54 vereadores e mais do prefeito, prefeita. Então, cara, você avalia, você analisa. Aí você pode pegar um projeto de um cara e falar assim, olha, pô, a sua ideia é boa, mas isso aqui não vai funcionar. Posso sugerir uma mudança e você propõe lá um substitutivo. Então, é do cacete, assim, essa possibilidade. Mas você também é um fiscal do Poder Executivo, né? Então você vê se tá funcionando, se não tá. E mais do que se você, que é o que eu mais gosto de tudo, assim, é você articular e procurar solução pras coisas. Você não vai resolver tudo por lei. Tipo, olha, a partir de agora é obrigado a reciclar vidro. Meu, se você não construir um sistema pra reciclagem de vidro, não adianta. Não adianta nada. Então, eu adoro isso, assim, não, você chama lá o cara da prefeitura, o cara da indústria de garrafa, o cara da indústria de cerveja, a cooperativa de catadores e fala assim, meu, vamos pensar um sistema pra coletar o vidro? Aí você pode, por ser vereador, você chama e a galera vem, entendeu? Você tem uma posição, assim, de influência, né? E aí você pode ser situação oposição, você pode ter a maioria dos votos no plenário ou não ter, mas você tem acesso, cara. Você consegue... Tá bem louco isso aí, viu? Ou vencer, sabe? Em 2009, você virou subprefeito da Lapa. Uhum. Né? Desses aqui, qual que foi o mais xarope, cara? O Kassab, o Alckmin ou o Dória? Como chefe, o Dória. Não, ele trouxe você assim... Eu lembro o que aconteceu, sabe, que ele te trouxe aí. Cara, o começo, antes da posse do Dória, eu falei, não acredito que eu tô fazendo parte disso, assim, porque ele montou um puta... Não, porque era legal, porque era legal. Era legal pra cacete, assim. Eu tava fazendo parte de um secretariado muito top. Tipo, o cara que era o secretário de transporte dele, meu, o cara com uma mente super aberta, super defensor da mobilidade ativa, super conhecedor dos meios todos de transporte, e assim, um cara que tinha sido do PC do B, entendeu? Aí eu dei muito ponto pro Dória, cara, porque ele montou um secretariado que, assim, não quer saber. Esse aqui veio do PC do B, aquele ali também, esse aqui é mais afinado com o Serra, aquele ali tem mais a ver com o Alckmin, esse aqui trabalhou no governo Haddad. Cara, ele montou um time com quem ele achava que era o melhor de cada posição e pronto. Eu falei, nossa, que do caralho que eu tô aqui, meu, fazendo parte disso. E as coisas eram discutidas de verdade, entendeu? Então, tipo assim, olha, vamos mudar a velocidade da marginal, como é que faz? Ele falou, ó, tem que tomar cuidado porque tem os caras vendendo pipoca na marginal na hora do engarrafamento, como é que faz isso, aquilo? Então, todo mundo participava da reunião e dava ali a sua contribuição, sabe? Mó respeito. Só que aí, logo depois que começou o governo, cara, ele de cara tomou umas medidas muito boas, assim, aquelas que o cara falou assim, ah, por que que ninguém fez isso antes, entendeu? Tipo, tinha um monte de carro do gabinete, carro preto com motorista que fica lá o dia inteiro à disposição, né? Às vezes não faz nada. Eu falei assim, meu, para com isso. Quanto custa o aluguel dessa frota aí? Quanto a gente tem parado nisso? Não, meu, aplicativo, cara. Na hora que precisar sair, chama o aplicativo, a prefeitura reembolsa, porque é trabalho, né? Então ele toma umas medidas, assim, então... Cara, a primeira medida que ele tomou, que eu achei revoltante, foi apagar os grafites da 23 de Maio, cara. Um cinzão, nada a ver. Cara, a gente avisou. Aquele jardim vertical horrível que não durou um... A gente avisou, a gente avisou. Até que tá legal o jardim vertical. Hoje tem uma equipe de jardinagem só para 23 de Maio. Os caras são especialistas no jardim vertical e tem mais legal ainda que uma outra intervenção de soluções baseadas na natureza, que é aquele negócio de você quebrar asfalto, cavar valeta, que é para a água da chuva, infiltrar ali mesmo, né? Então assim, tem coisas legais, tinha coisas legais também na gestão do ar, só que assim, a medida que ele fez algumas coisas que deram muita repercussão positiva, aí ele começou a esperar, por exemplo, que na assistência social você desse resultado rápido, velho. Tipo, não, ainda tem muita gente na rua. Tipo, prefeito, ele me ligava, né? Não, passei na 9 de julho e ainda tem muita gente lá. Isso não pode... Não pode uma mulher com uma criança pequena morando na calçada. Peraí, prefeito, concordo completamente. Mas não acredite na história que sempre contaram e contam ainda que assim, não, tem vaga para todo mundo, eles não vão porque não querem. Primeiro, não tem vaga para mulher com criança. Não tem, tem muita vaga para homem, é uma cagada histórica assim, não, 80% da população é homem, então eles querem 80% de vagas para homens. Meu, não é assim que funciona, até porque você não tem o mundo dividido em homens e mulheres. As pessoas moram na rua, na barraca, na maloca, debaixo da ponte, em grupo. Quando você pergunta para um morador de rua, para um maloqueiro, as pessoas chegam e falam assim, ô meu, você não tem família? Aí falam, minha família é essa aqui, ó. É, geralmente. Entendeu? Então você querer dizer assim, não, mas eu tenho uma vaga para você, João, eu tenho uma vaga para você lá em Hermelino, Matarazzo. Você, você vai lá para o Grajaú, aí tem uma senhorinha lá que é a mãe de todos. Mãe de todos. Não, dona Vandinha, dona Vandinha ali na luz, o lugar para idosas. Meu, a dona Vandinha... Separa todo mundo, não pode beber animal, né? Você vai para cá, sua mulher vai para lá, seu filho vai para lá, 10 horas já tem que estar aqui dentro, na cama, 8 da manhã fora, o seu quarto é aquele ali com 80 beliches. Você vê, não é uma questão de querer liberdade, mas é uma questão de você ser tratado como adulto, ser tratado como criança num colégio interno. Então você tenta pôr uma disciplina muito grande porque são 200 pessoas num lugar só e apesar dessa disciplina que é um porre, é uma puta zona, porque são 200 pessoas dividindo cinco banheiros, entendeu? E tem homem de tudo quanto é jeito ali, tem um cabuloso que vai roubar suas coisas enquanto você dorme. E aí o Dória queria que resolvesse rápido, cara. Ele me mandou embora no final de março. É verdade. Final de março, começo de abril, porque assim, puta, não desenrolou, sabe? Tem uma questão aí de gestão, que você não domina muito a gestão. E ele acreditava muito na palavra do camarada que era o meu adjunto. Perfeito, é que ela tem coração mole, por isso que não dá certo, entendeu? Ela é casada com morador de rua, então ela mistura as coisas. Porque ele queria fazer o quê, meu? Chega lá e pá, pum, pá, pá, pá. Eu falei, cara, não é assim que funciona. E tem um problema de gestão. Não adianta você criar um espaço novo. Olha, criei um espaço novo. E aí, como é que você mantém aquilo funcionando, entendeu? Tem um problema de gestão aí. E aí, eu rodei, cara. Casada com morador de rua. Em 2013, você conheceu o Paulo Sérgio, né? Paulo Sérgio, diga, diga. Meu, que doideira. Como é que foi isso aí? Eu tinha um projeto organizado com população de rua. Porque eu sempre lidei, sempre me envolvi, né? Mas era uma coisa desorganizada. Em 2013, 14, aí a gente passou a organizar mesmo, assim. Não, toda quarta-feira, a gente vai pra rua, fazer um rolê e fazer amizade com as pessoas. Nosso projeto era fazer amizade. Então, não é, estamos indo pra rua pra tirar da rua, estamos indo pra rua pra tirar das drogas, pra reencontrar a família. Se a pessoa quiser, meu puta, tô morrendo saudade da minha mãe, mas não tenho coragem de aparecer assim. Então, vamos lá, eu vou com você. Vamos lá, vamos cortar o cabelo. Enfim, amizade. Amizade, um dia o cara tá fim de papo, outro dia não tá. Um dia ele quer companhia, um dia não. Bom, vamos lá no nosso rolê semanal, na frente do metrô Marechal Deodoro, ali no Minhocão. Já conheci uma pessoa. Ô, e aí, Djalma, como é que você tá, cara? Ô, vem cá, vem conhecer meus truta. Aquele é o André. Ah, você é a Sônia, que o André falou. E você é a Luciana. Não sei o que, todo mundo super receptivo, assim. E aí, um maloqueiro lá, assim. Ah, gente, e aí você, como é que você chama? Digue, digue. Como? Digue, digue. Assim, forgado, sabe? Mal, mal, mas tudo bem. Faz parte, faz parte. Mal encarada. Eu sabia que assim, não, depois derrete o gelo. O cara vai ver que a gente tá aqui de boa, né? Na paz e na moral. Eu gostei dele naquele mesmo dia. O quê? Foi o Paixão Primeira Vista? Foi. Que loucura, cara. Que doideira. Foi, Paixão, fulminante. Tipo assim, eu peguei aqui, assim, sabe? Não só eu sabia que o cara, às vezes, começa hostil. E depois ele relaxa. Mas acontece muito. O cara tá desconfiado por um milhão de motivos. Eu sabia que isso... Mas não foi só isso. Eu pensei, tipo assim, eu vou dobrar esse cara. Não um pensamento, né? Racional, verbal, assim. Mas eu, tipo, eu encanei nele. Você chamou ele pra morar em casa. E a família, cara. E as Raquel, as meninas. Sua mãe. Eu morava com a Júlia só, né? A Raquel já tinha casado. A Sara morando com o pai. E, na verdade, assim, meu... Cara, era meu namorado. Aí a gente ficava namorando escondido no carro. Porque a gente, tipo, pô, começou a namorar. Começou a namorar. Daí chega uma hora que eu falo assim, cara, eu não tenho 14 anos pra ficar namorando escondido, sabe? O meu lugar pra namorar? Como eu falo aí com qualquer namorado meu? Vamos lá em casa? Vamos lá em casa ver um filme? Vamos lá em casa você dorme lá? Ah, então começou assim. Mas aí foi bem difícil. Eu entendo que seja difícil. Juro que eu entendo. Que a pessoa fica preocupada. Meu, quem é essa pessoa de onde ela veio? O cara que fica 20 anos na rua? Alguma coisa aconteceu, né? Que, como assim? Só que foi muito pior do que isso. Que as pessoas, elas não só ficavam preocupadas comigo. Elas me recriminavam ferrado, assim. Não, a gente ficou sabendo no livro, né? É. E aí o que mais me deixava doído, assim, cara, são as pessoas com sensibilidade. As pessoas com noção, sabe? De inclusão e tudo mais, assim. Não pra casar com a minha filha, sabe? Essa parada, assim. Ah, lógico. Então foi bem... Ah, Vivi deve ter vivido umas coisas assim também, né? Sônia, eu tenho experiência pra você. Oba. Primeiro, meu livro da Dark Side Books. A primeira editora do país dedicada inteiramente ao terror, fantasia e ao true crime. Completa 10 anos, né? Fazendo livros, cara, maravilhosos. Aí você vai ler meu livro. Já leu? Não. Aqui está meu livro pra você ler. De vida, assim, lembra de ser muito engraçado, tá? Puta, que legal. Cara, a Dark Side, cara, do Rio de Janeiro, eles são a melhor editora, a mais caprichosa. Meu, os livros são sensacionais. E tive a honra de meu livro ter feito com eles, né? E temos também patrocínio da Vans, né? Nossa patrocínio. Você vai ganhar um tênis da Vans. Não é esse, porque é só pra... Saudada, né? Mas vai ganhar um tênis vegano da Vans, vai chegar na sua casa, tá bom? Meu. É meu, tá meu irmão César? Tá. Uma vez meu irmão fez a minha mãe percorrer a Vila Madalena inteira até achar uma lojinha da Vans que era desse tamanho, mas ó... Atenção, puta, que lindo. Eu queria agradecer a Mídia Ninja por nos acolher aqui, né? Uau. Aqui a nave coletiva, muito obrigado a vocês, né? Espero que vocês estejam gostando das nossas entrevistas, né? Sônia, eu te adoro, cara. Foi muito bom te ver e conversar com você. Tati, valeu, obrigado. Tava uma delícia. Tati, Tati. Eu vou encerrando aqui com vocês, cara. Estou até emocionado de falar com a Sônia, cara. Semana que vem eu volto. Falou com mais um programa aqui. Você pega aí, aperta os botões aí. Pega aí... Eu sempre esqueço o que tem que falar, mas beleza. Você sabe o que tem que fazer. Falou? Um grande abraço pra vocês. Semana que vem eu volto com alguém legal. Tchau. Tchau.